Amores, ontem foi dia de fazer a feira e eu deixei aqui em cima do balcão pra mostrar pra vocês o que a gente comprou. Olha só, compramos maçã, compramos essa maçã aqui verde, ó, quatro maçãs verdes, compramos brócolis, uva sem semente, o preço tá aqui, ó, R$6,98, compramos uva verde, o preço é R$9,98, compramos kiwi, eu não sei quanto que ficou essa bandejinha de kiwi, não. Compramos morango, duas bandejinhas de morango, cada uma foi R$5,00, compramos pera, quatro peras, batata, abacaxi, laranja, cebola, tomates, abóbora, maracujás, alho, banana madura, mandioca, alface, couve, cebolinha e comprei também esse biscoitinho de polvilha lá no hortifrute. Então essa daqui é a nossa feira, ó, o valor total dessa feira ficou R$160,00, tá gente? Bom dia, hoje eu vim organizar aqui junto com vocês a minha geladeira, sei que vocês amam ver aí parte de organização, de limpeza, então hoje eu vim organizar minha feira aqui, né, junto com vocês, vou lavar as coisinhas que precisa ser lavada, vou colocar nos organizadores, vou colocar na geladeira, antes de guardar as coisas eu preciso dar uma faxina dentro da geladeira que tá bem sujinha, entornou leite lá dentro, então tá bem sujo. Só que, gente, antes de fazer tudo isso, eu já vou deixar o almoço pronto, porque agora já são 10h31, então já vou deixar o nosso almoço pronto, e hoje pro almoço eu pretendo fazer um caldinho, né, um caldo de pinto mesmo, hoje o tempinho tá bem fresquinho, então vai dar super certo, né, fazer um caldo de pinto. Sem contar que eu comprei a mandioca pra fazer isso mesmo, e com certeza eu não devo utilizar ela toda, então eu tenho que picar e deixar armazenado no congelador pra não estragar também, então tem muita coisinha pra fazer hoje aqui dentro dessa geladeira, e eu resolvi gravar pra vocês, tá bom? Então vamos lá dar início ao almoço e depois a gente organiza a geladeira. Tchau! 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 Prontinho, gente, fiz o caldo de pinto. A gente já almoçou, tava gostoso demais. E agora vou limpar essa geladeira, vou desocupar toda a geladeira, tá uma bagunça mesmo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha como é que tá bagunçado aqui dentro dessa geladeira, gente. Então já vou tirar tudo que tá aqui dentro e vou dar uma limpeza nessa geladeira. Tchau! 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 O que é isso? 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 Manda beijo A Laysa, participante aqui do vídeo Vida de mãe, amiga Não vai tentar arrumar o cabelo, não Ô gente, eu tô com o fone de ouvido, eu esqueci amiga que eu tô com o fone de ouvido, eles não vão te escutar não Enfim, gente, vou organizar aqui as coisinhas e colocar tudo dentro da geladeira, tá bom? Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun A snowman is twice the size, it's me with a smile as quirky as mine We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love Yeah, all the Christmas songs that we love And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas I'm making plans I'm making plans What we're gonna do I feel so blessed That I can be with you Cause God knows that I've been longing for ya I just wanna hold you close You know the stars Are shining just for you Let's take a walk And we can follow the moonlight Till we reach a place we can stay Maybe kiss a bit and dream away And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes baby with you I don't need any presents As long as I spent this day with you Mm-mm, so beautiful Kissing on a mistletoes baby with you Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Prontinho, gente Finalizei a organização aqui da minha geladeira A parte do congelador eu nem mexi porque eu ainda vou comprar as carnes, então depois eu organizo aqui em cima. Só que aqui, gente, eu tive que organizar, tive que limpar, né, porque tava uma sujeira aqui dentro e não tinha condições de colocar as coisas aqui com a sujeira que tava. Então, aqui em cima eu deixei a bandejinha de morango, deixei aqui em cima maçã, pera no organizador, aqui ficou o tomate, lá atrás eu deixei a maçã, aqui na frente eu deixei as uvas, que as meninas comem mais, lá atrás eu deixei o kiwi, se me pedir, né, eu só pego o kiwi do Elas, aqui eu deixei essa vasilha que fica com feijão cozido, aqui embaixo deixei as verduras de folha, não piquei, né, igual eu sempre faço, eu deixei assim mesmo, deixei aqui o abacaxi, aí ficou aqui o brócolis, lá atrás ficou abóbora, lá atrás ficou abóbora, aqui eu deixei esses dois organizadores, coloquei aqui batata doce, cebola, cenoura, aqui ficou a batata normal, ficou pimentão, e na porta, gente, ficou essas coisas aleatórias, ó, refrigerante, vinagre, massa de pastel, aqui em cima ficou maionese, manteiga, leite e lá em cima os ovos. Então, ficou assim a organização aqui da minha geladeira, depois a gente vai comprar o iorgotinho das crianças, então vai vir mais coisa aqui pra dentro, ó, ficou assim a organização, ficou bem organizadinho, gente, se a geladeira ficasse só organizadinha assim era tão bom, né, só que a gente vem cá, tira um trem daqui, um trem dali e acaba desorganizando tudo. Enfim, e aqui a fruteira eu coloquei a banana, maracujá e a laranja, ficou assim, ó. Enfim, a geladeira ficou organizadinha, gente, eu precisava disso, organizar a geladeira hoje, faxinar ela, guardar as coisas. Agora eu vou só dar uma ajeitada aqui na cozinha, mas eu já vou finalizar esse vídeo pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô sentindo muita falta de vocês aqui assistindo o meu vídeo, hein? Então assiste, deixa like pra quando eu liberar o vídeo vocês serem notificados. E é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!